O controle biológico da formiga cortadeira e do carrapato foi o tema do curso ministrado pela especialista uruguaia Alda Rodrigues, em Porto Alegre. Participaram do curso técnicos, agricultores e outros profissionais ligados às ciências agrárias. O curso ensinou a identificar os principais fungos que controlam a formiga e o carrapato, como multiplicar em laboratório ou na propriedade rural e como fazer a aplicação em cada uma dessas pragas. Esse curso é uma promoção do Instituto do Bem-Estar, em parceria com o Batovi Orgânico Instituto Bio Uruguai e com apoio aqui da Uni Ritter. A proposta do curso é trazer a doutora Alda, que ela tem essa metodologia para a produção artesanal de bioinseticida à base de fungos entomopatogênicos para o controle de formigas cortadeiras e carrapatos. A metodologia que ela ensina, que ela está repassando, é para que as pessoas coletem na natureza os insetos que naturalmente estão atacados pelos fungos. Então, se coleta esses animais, formigas, carrapatos, a partir desses insetos se recolhe esses fungos, se multiplica eles, se produz o bioinseticida e volta então a utilizar no meio onde está ocorrendo o problema com carrapatos ou com formigas. Nós, justo estamos neste momento, na primeira prática do curso, onde estão reconocendo como sabemos quando um inseto foi doente e morto por um fungo. Reconocendo as características de como fica o inseto, duro, momificado, se você corta o inseto, em caso de ser um inseto de um tamanho mais adequado, dentro está todo o recheio do corpo do fungo, por tanto, o inseto fica momificado. E se você bota o inseto em uma câmara úmida, em algo cerrado, fechado, e com um pouquinho de humedade dentro, o fungo explota, cresce para fora, e aí é como o agricultor pode utilizar isso para reproduzir em sustratos alternativos. Aqui o que está acontecendo? Aí temos insetos para o reconhecimento de quais são os síntomas de um inseto quando está doente, afetado e morto por um fungo patogênico. Temos formigas e temos um pedacinho de grilo topo, cachorrinho da terra, com afetação de fungo, onde o fungo colonizou todo o interior do inseto, tanto no caso da formiga como no caso do cachorrinho da terra, e depois que colonizou e matou o inseto, ele cresceu para fora do bicho e está largando seus conídeos, suas esporas, está disseminando a enfermação, a doença sobre outros insetos da comunidade. Tchau. Tchau.